Roubou a aliada Roubei, pô, tô na pista aí, vou fazer o quê? Matuê ficou de exemplo, filho Bora que eu vou guardar ela lá Nossa, os pula vai atrás de mim ainda Só joga na reta, joga na reta Não, Matuê já ficou fudido ali Já furei só os pneuzinhos Só os pneuzinhos, esse pau no... Ele chegou pra mim, o Todd? Mandou assim Ah! Roubei mesmo Olá Eu escutei, eu escutei Bem do folgadinho, hein Tô indo pra rodovia testar Ferrari Esse carro corre mais que a Speed, cara Era pra ter matado O B.O., tipo assim, não sei se enquadra Porque, tipo, realmente Foi meio a meio, esse carro se enquadra como o meu O problema é o que tá entre o volante e o barco Nossa, cuzão Imagina, você já pulou dentro da bomba Quero ver E aí, você...